E aí pessoal do canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês. Hoje estamos aqui em Feira de Santana, tá? Vamos dar uma volta hoje lá em Conceição do Jacuípe. Conceição do Jacuípe, estou pegando aqui, estou saindo do contorno viário aqui, para pegar a 324, tá? Sentida Salvador. Vamos dar um rolê lá hoje. Não conheço lá também, vamos ver o que tem de bom lá, tá? O município aqui de, deixa eu sair aqui. Aproximadamente 25 mil habitantes. Vou estar filmando para vocês aqui a 324, tá? Sentido a BR-101 aqui, Salvador, Conceição do Jacuípe. Vamos dar uma volta lá hoje. Vou estar mostrando para vocês a cobracidade. Vamos lá. Atacadão foi aqui, ó. Nossa, esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. O tempo hoje está limpo, não está muito quente. A faixa da direita aqui não está muito legal, mas acho que não vai estrogar muito vídeo não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Salvador E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a da esquerda aqui A coisa lá aqui mesmo Tem um viaduto ali em cima BR-101 Caracajú Tá bom, né, Vitória? Saída 534 lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar a 101B norte Vamos estar saindo agora da 324 Pegando a 101 norte Vai ser nosso bestino aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Lagoinhas, Aracaju e Maceió A CIDADE NO BRASIL 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 Instauração e duplicação da BR-101 aqui dos lotes 4 Vou encostar aqui que eu quero ver uma foto aqui no mapa para ver onde que eu estou Ver se eu estou indo no sentido certo Se eu estou indo na frente eu vou pegar a BR-1600 aqui Estava em dúvida a gente está Logo ali na frente Então saindo de feira de Santana, 324 Pega a BR-65 do norte Logo ali na frente eu vou entrar para a BR-1600 Estava em dúvida Estava em dúvida Estava em dúvida Estava em dúvida Estava apontando ele e fazendo um vídeo da cidade Então do município Estava em dúvida 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 Estava em dúvida